A história de um matemático que combate os nazistas e é perseguido por ser homossexual é uma das favoritas ao Oscar desse ano. O jogo da imitação concorre a oito estatuetas. E o nosso correspondente em Los Angeles, o Fábio Borges, vai contar pra gente o motivo aí de tanto sucesso. E começou a 65ª edição do Festival de Cinema de Berlim. Você encararia uma corrida em um arranha-céu? Bom, esses caras aqui toparam o desafio, mas eu mostro a história toda já já depois do intervalo. Pessoas do mundo inteiro participaram da 38ª edição da Corrida Anual nas Escadas. É, gosta de Star Wars? Pois você vai ver já já o vilão Darth Vader congelado. Essas imagens aqui eu conto os detalhes já já. No Japão, mais de 200 obras feitas com neve foram expostas num festival de sabor. E o Leitura Dinâmica desta quinta-feira fica por aqui então. E você fica com um pouquinho mais das imagens do Festival de Gelo no Japão. Tchau, tchau. Bom descanso.